O que que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Eu sou o bola preta, eterno folião do carnaval, é dia de festa, eu vou me acabar. Eu vou cantar um rio de amor, é verde e branco, a minha alegria, hoje eu tô aqui. O que eu sou? O que eu sou? Olha a cidade! Cidade maravilhosa, da poemia, das tradições, ei, ei, ei! Eu sou o bola preta, eterno folião do carnaval. O que eu sou? 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 Olha a cidade! O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Eu sou? Eu sou? O que 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 eu sou? Eu vou declarar, eu vou, eu vou, eu vou Cantando um rio de amor, é preto e branco a minha alegria Hoje eu tô de dor, o mais feliz, feliz da vida Dessa folia, eu vou, eu vou, eu vou Viajar, com essa história multidão Um olhar apaixonado, eu mexendo nessa inspiração Vem pro bola, meu bem, hoje não vem pra ninguém Hoje não vem pra ninguém, a sua fantasia é dia de ao Quartal, com resistência, faz imóvel corporal Alalaô, mas que calor, no meu cordão, eu vou brincar Se a calor não virar, eu chego lá, eu chego lá Alalaô, mas que calor, no meu cordão, eu vou brincar Se a calor não virar, eu chego lá, eu chego lá Olha a cidade, cidade maravilhosa Na poemia, nas tradições Reis e rainhas, espalha alegria Nas ruas, velas e floram Simbora chupenta Simbora chupenta Não quero chorar, mas que não chora não Do céu, do céu Do céu Chuva de confete e serpente Brasilelândia Brasilelândia O que? O que? Vou mexer pelo mar Eu sou Eu sou O bola preta Eterno folião do carnaval Bota pra cima, alegria Eu vou me acabar Tratar um rio de amor É preto e branco A minha alegria Hoje eu tô, tesou É dia de festa Eu vou me acabar Eu vou, eu vou, eu vou Tratar um rio de amor É preto e branco A minha alegria Hoje eu tô, tesou Uma vez feliz Feliz a vida Essa folia Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Viajar Com essa história multivô Com o olhar Com o olhar apaixonado Eu vencido na sua inspiração Vem, vem, vem Vem pro bola, meu bem Vem pro bola, meu bem Hoje não vem pra ninguém Hoje não vem pra ninguém Com a sua fantasia É dia de aula A sua tat mudar Cê, eu vou, eu vou pro były Patreon A lá, 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 ô Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Se essa dor Eu chego lá A lá, 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 ô Mas que calor Do meu cordão Eu vou brincar Se essa dor Eu sinto lá, eu sinto lá, olha a cidade Cidade maravilhosa, da poemia, das tradições Reis e rainhas, espalha alegria, das ruas belas e cora Simbora chupesa, não quero chorar, mas que não chora não Do céu, do céu, chuva de confeta e serpente Eu sou o bola preta, eterno folião do carnaval É dia de festa, eu sou o rio de amor É preto e branco, a minha alegria Hoje eu tô que tô, é dia de festa, eu vou me acabar Eu vou, eu vou, eu vou, dançar o rio de amor É preto e branco, é preto e branco, a minha alegria Hoje eu tô que tô, o mais feliz, feliz da vida Essa folia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou viajar Com essa história muito boa Com o olhar, com o olhar apaixonado Eu vestido nessa inspiração Vem, vem, vem Vem pro bola, meu bem Vem pro bola, meu bem Hoje não tem pra ninguém 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 Sua vontade é dia de alta Ação, com resistência, patrimônio culto Mas que calor, no meu cordão, eu vou brincar Se a canoa não virar, eu chego lá Mas que calor, no meu cordão, eu vou brincar Se a canoa não virar, eu chego lá Cidade maravilhosa, da poegia, das tradições Reis e rainhas, espalha alegria, das ruas belas de cora Segura a chupeza, não quero chorar, mas quem não chora, não vai No céu, chuva de confete ser fechada, na filialórdia doceira Não vou mexer entre o lugar É o som, o bola preta, eterno folião do carro Volta pra cima, alegria! Eu vou, eu vou, eu vou Pra caro o rio de amor É o som, o bola preta Hoje eu tô que tô, é filha de peixe, eu vou me travar Pra caro o rio de amor É o som e branco Pra caro e branco, a minha alegria Hoje eu tô que tô, é filha de peixe, eu vou me travar Com essa história musical Com o olhar Com o olhar apaixonado E o vestido da família Vem, vem, vem! Vem pro bola, meu bem Vem pro bola, meu bem Eu sei pra ninguém, lista sua fantasia, é dia de autoaixão, sou resistência, patrimônio cultural, alalaô, mas que calor, no meu cordão eu vou brincar, se a canoa não virar, eu chego lá, eu chego lá, alalaô, mas que calor, no meu cordão eu vou brincar, se a canoa não virar, eu chego lá, eu chego lá, olha a cidade, cidade maravilhosa, da poemia, das tradições, vem, 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 vem de rainha, espera alegria, nas ruas velas de corações, rindo na chupeta, não quero chorar, mas que não chora, não rama, no céu, chupa de copete, ser feita, a cinemântia, a cinemântia, você, o que, o que, o que, o que, o que, eu sou, eu sou, o bola preta, eterno folião do carnaval, saco de bateria, eu vou brincar, cantar um rio de amor, é preto e branco, a minha alegria, hoje eu tô de dor, é dia de festa, eu vou me acabar, eu vou me acabar, é preto e branco, a minha alegria, hoje eu tô de dor, o mais feliz, feliz da vida, dessa mulher, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, viajar, com essa história, a música, o olhar, com o olhar apaixonado, meu vestido na chave inspiração, vem, 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 vem pro bola, meu bem, vem pro bola, meu bem, hoje não tem pra ninguém, hoje não tem pra ninguém, mas que calor, no meu cordão, eu vou brincar, se a caroa não virá, eu chego lá, eu chego lá, Olha a cidade, cidade maravilhosa, da poemia, das tradições, três rainhas, espalha alegria, das ruas velas deixou, segura chover não, segura chover já, o seu pelo sol, o seu x me bora sóственный, eu sou o bola preta, eterno folião do carval, Bota pra cima alegria Eu vou me acabar Eu vou, eu vou, eu vou Bratar um rio de amor É preto e branco Mulher que batada Hoje eu tô de dor É dia de festa Eu vou me acabar Eu vou, eu vou, eu vou Bratar um rio de amor É preto e branco É preto e branco A minha alegria Hoje eu tô de dor Um noite feliz Feliz da vida Nessa folheira Eu vou, eu vou, eu vou Bratar um rio de amor Com essa história muito boa Com o olhar Com o olhar apaixonado De um vestido da sua inspiração Vem, 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 vem Vem pro bola, meu bem Vem pro bola, meu bem Hoje não tem pra ninguém Hoje não tem pra ninguém Isso é sua protagia É dia de almas Você que eu sou? Sou resistência Patrimônio culto Rota pra cima, alegria Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Se acabou não virar Eu chego lá Eu chego lá Alalaô Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Bota pra cima Bota pra cima, alegria Se acabou não virar Eu chego lá Eu chego lá Olha a cidade Cidade maravilhosa Da boemia Das tradições Três de rainhas Espalha alegria Nas ruas velas De coração E curaço preta E curaço preta Não quero chorar Mas que não chora Não No céu Do céu Chuva de confeite E curaço preta E curaço preta E curaço preta E curaço preta Eu vou, eu vou, eu vou Cantando um rio de amor É preto e branco A minha alegria Hoje eu sou, que estou Mais feliz, feliz Na vida Dessa folia Eu vou, eu vou, eu vou Viajar Com essa história Múltiplo Com o olhar Com o olhar apaixonado Eu vencedo Nessa desviração Vem, vem, vem Vem pro bola, meu bem Vem pro bola, meu bem Hoje não tem pra ninguém Hoje não tem pra ninguém A sua fantasia É dia de aula Com a salão Com resistência Faço imóvel corporal Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar E essa dor não virá Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Alalaô Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Se calor Se calor não virá Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Olha a cidade Cidade maravilhosa Da poema Da poema Da poema Das tradições Bola preta Feliz da vida E essa folia Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Viajar Com essa história Música Com esse cara Com esse cara Com esse cara Com esse cara Eu me conheço Nessa inspiração Vem, vem, vem Vem pro bola Meu bem Vem pro bola Meu bem Hoje não tem pra ninguém Hoje não tem pra ninguém Essa sua fantasia é dia de alvação Com resistência, faz o imônio corporal Mas que calor no meu cordão eu vou brincar E essa bola não virá, eu chego lá Mas que calor no meu cordão eu vou brincar E essa bola não virá, eu chego lá Olha a cidade, cidade maravilhosa Na poemia, nas tradições Reis e rainhas, espalha alegria Nas ruas, velas e cora Segura a chupeta, não quero chorar Mas que não chora não vou Do céu, do céu Chuva de confete e serpeitina A cirelódia A cirelódia, a alucia O peixe me derrubar Eu sou o bola preta Eterno folião no carnaval É dia de férias Dançar um rio de amor É preto e branco A minha alegria Hoje eu tô que tô É dia de festa Eu vou te acabar Eu vou, eu vou, eu vou Dançar um rio de amor É preto e branco É preto e branco A minha alegria Hoje eu tô que tô O mais feliz Feliz da vida Nessa folia Eu vou, eu vou, eu vou Viajar Com essa história Vou te dar Um olhar Um olhar apaixonado Eu mexendo nessa inspiração Vem, vem, vem Vem pro bola, meu bem Vem pro bola, meu bem Hoje não tem pra ninguém Hoje não tem pra ninguém Vem pro bola, minha É dia de alta Ação Com resistência Patrimônio culto Sacode, bateria Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Se a canoa não virar Eu chego lá Eu chego lá Alalaô Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Se a canoa não virar Eu chego lá Eu chego lá Olha a cidade Cidade maravilhosa Da poesia Das tradições Reis e rainhas Espalha alegria Nas ruas belas Devoram Segura a chupeta Segura a chupeta Não quero chorar Mas que não chora Não quero chorar Do céu Do céu Do céu Chuva de confete Serpente Brasilândia Brasilândia Doceia O vestido entre o mar Eu sou Eu sou O bola preta Eterno polião Voz Vota pra cima Alegria Eu vou Eu vou Eterno polião Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com essa história, músico, um olhar apaixonado Vem o vestido da sua vizinhação Vem pro bola, meu bem, hoje eu sei pra ninguém Esta sua portagia é dia de alta ação Sou resistência, sou patrimônio cultural Alalaô, faz que calor no meu cordão Eu vou brincar, se a canoa não virar Eu chego lá, eu chego lá Alalaô, faz que calor no meu cordão Eu vou brincar, se a canoa não virar Eu chego lá, eu chego lá Olha a cidade, cidade maravilhosa Da boemia, das tradições Ei, 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 ei Rei de raias, mistério alegria Nas ruas velas de corações Vivo na chupeta Vivo na chupeta Não quero chorar Mas se não chora, não anda Nossa Francisco No céu Chuma de confetição A cirilândia A cirilândia A cirilândia O que? Vou vestido eu falar Eu sou Eu sou o bola preta Eterno folião do carnaval Sacar um rio de amor É verde e branco A minha alegria Hoje eu tô de flor É dia de festa Eu vou me acabar Eu vou me acabar É verde e branco A minha alegria Hoje eu tô de flor O mais feliz Feliz da vida Dessa folhinha Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Viajar Com essa história muito estou Com o olhar Com o olhar apaixonado Seu vestido na sua visitação Vem, vem, vem Vem pro bola, meu bem Vem pro bola, meu bem Hoje eu sei pra ninguém Hoje eu sei pra ninguém Hoje eu sou a fantasia É dia de alto Astral Com resistência Atrimônio culto Só vocês, aqui na casa Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Se a canoa Se a canoa não virar Eu chego lá Eu chego lá Alalaô Mas que calor No meu cordão Eu vou brincar Se a canoa Se a canoa não virar Eu chego lá Eu chego lá Olha a cidade Cidade maravilhosa Da poemia Das tradições Reis e rainhas Espalha alegria Das ruas belas Decoram Segura a chumeta Segura a chumeta Seu peru chumeta Mas que não chora Não chora Não chora, não manda Do céu Chuma de qualquer Viver A Cinellandia A Cinellandia O que? O que? O que?